E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou gravar essa aula aqui de Power Query no Excel. Tem muita gente falando, ah, o Luiz só grava a aula de Power BI agora. Vamos gravar a aula de Excel, pessoal. Não abandonei o Excel não, tá? Então vamos lá. Essa aula aqui eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade muito legal que a gente pode fazer e vou utilizar um pouquinho do VBA, vamos utilizar Power Query, vamos fazer um negócio bem legal aqui, tá? Primeiramente, eu vou importar aqui arquivos de texto. Vou clicar aqui em dados, vou utilizar o Power Query, né? Para quem tem o Power Query em 2016, ele está aqui nativo. Vamos do texto, pronto. Agora, pessoal, eu vou escolher aqui uma pasta. Aqui, aulas. Está aqui Power BI. Vou pegar aqui do arquivo de texto, relatório de vendas. Vou importar esse arquivo de relatório de vendas aqui. É um TXT que eu tenho. E agora eu vou colocar aqui, então, para a gente. Vou clicar em editar. Vai abrir o nosso amigo Power Query aqui. Agora, então, o que eu tenho que fazer aqui? Esses dados, eles estão em uma coluna só. Então, eu vou vir na guia aqui, página inicial, dividir a coluna, por delimitador, e vou escolher aqui. Ele já identificou para mim um ponto. Então, ele já analisou essa coluna e viu que é um ponto que separa para a gente aqui o que a gente quer. Vou dar um OK. Pronto. Ele já trouxe para a gente aqui. O que a gente precisa fazer agora, nessas colunas, é promover cabeçalhos. Então, o meu cabeçalho está na linha 1. Eu não quero que ele fique aqui. Então, aqui mesmo na página inicial, eu tenho que usar a primeira linha como cabeçalho. Vou clicar aqui. Pronto. Ele já promoveu a nossa primeira linha. Vou clicar aqui na data. Vamos ver se ele vai conseguir converter sozinho. Senão, a gente tem que fazer um truquezinho ali. Vou substituir a etapa atual. Pronto. Converteu para a minha data aqui certinho. Estou com a minha tabela prontinha aqui das vendas. Tá? Agora é o seguinte. O meu vendedor, ele, eu tenho o código do vendedor. Eu não tenho qual vendedor que é esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar a minha tabela, auxiliar a minha tabela de dimensão com os códigos do vendedor e os nomes dele aqui. Então, vamos lá. Página inicial. Nova fonte. Do arquivo de texto. Pronto. Olha aqui. Parâmetros do vendedor. Vou dar um ok para importar esse arquivo. Pronto. Agora ele está aqui. Vou clicar em ok. E eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Olha lá. Dividir coluna por delimitador e vou colocar um ponto aqui. E agora só falta promover o cabeçalho. Bom, então tá. Até aqui eu fiz tudo isso para mostrar para vocês que eu queria ter dois arquivos importados. Tá? Eu poderia vir aqui e fazer uma mescla para quem não conhece. Eu já tenho aula sobre isso mas eu vou mostrar para vocês aqui então. Eu vou fazer como se fosse um PROC V. Eu quero trazer o nome do vendedor lá na nossa tabela de relatório de vendas. Aqui. Então eu vou utilizar a funcionalidade de mescla. Para quem não conhece a funcionalidade de mescla eu já vou fazer aqui agora. Vamos lá. Então eu vou clicar aqui. Mesclar consultas. Vou mesclar nessa tabela a coluna vendedor com a minha tabela de parâmetros usando a coluna vendedor aqui também. A correspondência lá. A seleção correspondeu a 5156 das 5156 linhas. Então ele encontrou todos. Vou dar um OK. Ele trouxe uma tabela aqui. Agora então dentro dessa entre aspas célula nós temos uma tabela, né? Aqui nós não temos célula no Power Query. Mas olha só. Quando eu clico aqui eu tenho uma tabela aqui. Quando eu clico aqui eu tenho uma tabela aqui dentro. Para mim não interessa uma tabela dentro aqui. Eu quero que aqui traga o nome para mim. Então eu vou clicar aqui para expandir. E vou tirar o código vendedor porque o código vendedor já está aqui. Quero só o nome dele. E eu vou desmarcar aqui para usar o nome da coluna original como prefixo. Senão ele iria ficar parâmetros underline vendedor ponto vendedor. Não é isso que eu quero. Quero só vendedor. Pronto. Feito. Olha lá. Trouxe o nome aqui. Posso deletar essa coluna. Vou trazer a coluna do vendedor para cá. E vou renomear essa coluna então para vendedor. Só isso. Beleza. Então pessoal. Eu fiz tudo isso aqui para mostrar para vocês um tipo de ETL comum que a gente tem que fazer. Só que agora que vem o legal que eu quero mostrar para vocês. bom esse relatório de vendas se a gente vier aqui nas etapas vierem fonte eu tenho aqui o endereço dele. Eu consigo ver aqui também exibição editor avançado e eu consigo ver por aqui qual que é o caminho olha lá esse aqui é o caminho né desse arquivo importado. beleza até aqui tranquilo. E eu tenho também aqui no outro arquivo o caminho também que foi importado. Certo. Olha lá ele aqui maravilha. Então pessoal é o seguinte eu tenho alguns arquivos que vem do mesmo lugar só que vamos pensar que esse arquivo sofra alguma mudança de pastas. Então o que eu vou fazer aqui quando eu clicar eu vou clicar aqui na fonte e vou simplesmente copiar esse caminho inteirinho aqui até com o nome do arquivo por enquanto. Pronto. Eu vou clicar em fechar e carregar o que ele vai fazer ele vai carregar para mim aqui nas minhas na planilha em duas planilhas as duas consultas que eu tenho. Então olha só a planilha 3 são os parâmetros vendedor vamos dar o nome aqui para parâmetros vendedor e aqui são as minhas vendas relatório de vendas e aqui eu vou chamar de endereço vocês já vão entender isso. Então tem os meus parâmetros aqui tem a minha tabela aqui o que eu vou fazer aqui agora vou vir aqui vou escrever endereço vou colar aquele caminho só que o caminho que eu vou fazer é o seguinte eu vou transformar em uma tabela né isso aqui eu vou transformar em uma tabela minha tabela contém cabeçalhos vou dar um ok pronto transformou isso aqui em uma tabela para a gente só que o endereço eu quero só o endereço da pasta então não preciso aqui do nome do arquivo olha lá que legal eu tenho o caminho da pasta aqui com uma barra no final maravilha até aqui tranquilo agora pessoal olha o que eu vou fazer eu vou transformar isso aqui em uma consulta eu vou levar isso aqui lá para o Power Query esse endereço que está aqui então vou clicar na cela que eu quero aqui né dados obter dados da tabela pronto ele vai trazer aqui para a gente então aquela tabela o que importa aqui para mim é só isso aqui o que eu vou fazer pessoal eu vou fazer de uma maneira bem prática aqui e bem fácil primeira coisa eu vou clicar com o botão direito fazer drill down eu vou transformar isso aqui de uma tabela observe que aqui o ícone é uma tabela quando eu clicar aqui e escolher fazer drill down vou fazer isso agora ele transformou isso aqui em um registro olha aqui esse ícone aqui ele se chama tabela 3 mas isso aqui é um registro não é mais uma tabela eu vou mudar de tabela 3 para caminho vou dar um enter agora esse endereço aqui se chama caminho e olha que legal agora aqui em relatório de vendas eu vou lá em editor avançado e aqui pessoal o que tal legal o meu nome do arquivo relatório de vendas vai continuar com texto fixo agora aquele caminho todo que eu tinha aqui olha eu vou deletar tenho que manter o nome do arquivo entre aspas e antes agora eu vou colocar isso aqui caminho concatena o E comercial o E de dupla sertaneja e pronto ele vai pegar aquele caminho que está aqui vai colocar aqui e vai concatenar com esse texto vamos dar um concluído pessoal ele está dando essa mensagem aqui porque eu estou fazendo referência entre tabelas e aí para isso eu tenho que mexer lá no meu nível de privacidade então vou clicar em arquivo opções configurações opções de consulta aqui no nível de privacidade eu vou colocar sempre ignorar eu não preciso que ele faça essa verificação vou dar um ok bom eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pessoal lá no parâmetros vendedor vou clicar no parâmetros vendedor vou em editor avançado vou tirar então toda aquela pasta que está aqui e vou deixar só o nome do arquivo entre parênteses opa entre parênteses vou escrever fora caminho o e comercial e o nome do arquivo entre parênteses aspas desculpa ok concluído feito vou clicar em atualizar né então ele já está atualizando o que isso significa ele está usando esse caminho que está aqui para compor aquelas consultas e esse caminho vem da onde ele vem do nosso amigo VBA que está aqui eu nem preciso que essa consulta extraia numa tabela então vou clicar nela aqui vou carregar para e vou falar aqui que é apenas uma conexão pronto agora sim eu vou excluir essa planilha e vou ficar com essas três planilhas então endereço meu relatório de vendas e meu endereço e meu parâmetro vendedor pronto nesse momento pessoal então se eu clicar aqui opa se eu clicar em dados atualizar tudo ele vai atualizar todas aquelas tabelas você pode verificar aqui desse lado está funcionando certinho usando esse caminho que está aqui vamos colocar alguma coisa errada aqui colocar algumas letras aqui vou clicar atualizar tudo observe que já deu erro deu erro também então realmente ele está utilizando essa pasta que está aqui como referência vou clicar em atualizar tudo agora vamos conferir aqui pronto carregou todas as informações para a gente já está tudo atualizadinho funcionando bonitinho bom e agora para a gente fechar com chave de ouro para a gente deixar isso aqui bonito automático aquela coisa que seu chefe vai ver e vai falar meu Deus o que é isso a gente vai usar um pouquinho de VBA o VBA então estou aqui na guia desenvolvedor se você não tiver desenvolvedor você pode habilitar ou então aperta o Alt F11 apertando o Alt F11 ele vai abrir para você aqui o nosso amigo VBA nós vamos fazer um código simples de três linhas isso mesmo nós vamos usar três linhas aqui para colocar esse código funcionamento então a primeira coisa que eu vou fazer vou inserir um módulo nós não temos módulo nenhum aqui inserir um módulo e vou chamar de sub escolher pasta então agora a gente vai fazer um negócio bonito aqui vou criar uma variável din caminho s string então estou falando que caminho vai ser um string e agora pessoal é o seguinte eu vou usar um comando do VBA aqui que vai abrir aquela janela de seleção de pasta do Windows então application ponto file dialog abre parênteses aí aqui eu tenho algumas opções que eu posso escolher então eu tenho a opção de file picker que eu escolho um arquivo file ou folder picker ou open ou save nós vamos usar folder picker fecha parênteses ponto show opa show aí maravilha agora ele vai abrir isso aqui pra gente e aí pessoal vou falar pra ele o seguinte na minha variável caminho vai ser igual ao que aquele caminho foi selecionado ali application ponto file dialog e aí eu vou pegar o folder picker ponto agora vem uma diferença aqui eu vou colocar selected items vou colocar o número 1 aqui então vou falar pra ele que eu quero que tiver selecionado ali no número 1 vamos testar então f8 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 abriu aquela tela vou escolher essa pasta vou dar um ok vou apertar mais uma vez f8 e olha lá que está armazenado aqui já funcionou certinho pra gente e agora pessoal vou parar a execução e eu só vou falar pra ele o seguinte depois que pegar o caminho eu quero que você venha nessa célula dessa planilha endereço e na célula b4 então vou colocar aqui vou adicionar mais uma linha falei que ia fazer em 3 linhas vou fazer em 4 então sheets endereço ponto range b4 ponto value vai ser igual caminho então vou falar pra ele atualiza essa célula b4 aqui da planilha endereço é muito importante a gente colocar completo né não só colocar o range mas colocar também de qual planilha né e agora estou falando que vai ser igual o caminho vou deletar aqui e vou testar essa macro então vou no f8 por enquanto então vou escolher a pasta correta já é essa aqui essa aqui txt essa é a pasta vamos testar deu certo funcionou mais uma vez o f8 e ele já populou pra gente aqui qual que é aquele caminho agora a gente faz um negocinho legal aqui inserir vamos colocar uma forma vou colocar uma forma bem simples aqui um retângulo um quadrado na verdade de cantos arredondados vou chamá-lo de selecionar pastas vou centralizar aqui centralizar aqui aumentar um pouco o tamanho da letra opa aumentei bastante estava com o zoom apertado não estava enxergando muito bem ali pronto vou deixar assim agora vou tirar as linhas de grade que eu odeio essas linhas de grade pronto melhorou né botão direito atribuir macro e vou atribuir macro a macro escolher pasta e vou só dar um ok pronto pessoal agora olha que legal vou deletar aqui vou escolher selecionar pastas vou escolher a pasta txt vou dar um ok pronto já trouxe a pasta txt aqui se eu clicar em atualizar tudo vai funcionar opa não funcionou porque tem que fazer um detalhe aqui pessoal olha só quando ele está trazendo aqui ele está trazendo assim a barra no final quando eu clico em atualizar tudo olha que ele está juntando aqui a pasta com o parâmetro então a gente tem que ir lá no nosso amigo vba e fazer um truquezinho vamos lá alt f11 aqui eu vou falar para ele então que caminho vai ser isso aqui concatenado e comercial com uma barra pronto concatenado com uma barra agora sim quando eu escolher a pasta ele vai trazer para mim com a barra pronto trouxe com a barra e agora eu consigo atualizar tudo legal agora pessoal vou fazer um teste aqui eu vou pegar aquelas duas aqueles dois arquivos que estão nessa pasta aqui txt que é vendas e vendedor vou dar um ctrl c e vou criar uma subpasta aqui vou colocar aqui teste aula pronto vou colocar eles aqui dentro só esses dois e agora eu vou escolher outra pasta então que é simulando que realmente alguém mexeu nessas pastas mudei aqui foi para teste aula pronto atualizou o endereço se eu vier agora em atualizar tudo ele vai atualizar tudo para a gente a gente pode inclusive pessoal colocar uma outra macro aqui vamos complementar isso aqui sub atualizar tudo então vamos escrever aqui application ponto refresh opa active workbook ponto refresh all aqui sim é uma é active workbook então é application pronto agora eu estou falando vou falar para ele que vou deixar um botão aqui selecionar pastas e vou colocar um outro botãozinho aqui não estou fazendo nada bonito pessoal estou fazendo só algo funcional tá atualizar consultas pronto então eu vou colocar aqui esse aqui esse aqui vou atribuir a macro atualizar tudo olha lá que legal então agora eu escolho a pasta é essa pasta aqui dou ok logo em seguida eu clico em atualizar ele já atualizou para a gente para fechar com chave de ouro a gente pode vir aqui e colocar aqui um message box atualizado com sucesso vb information pronto olha que maravilha pessoal agora sim vamos fazer o processo de novo vamos escolher a pasta é essa pasta aqui vamos clicar em atualizar consultas e olha a mensagem aqui está feito olha que legal então aqui a gente fez para duas importações poderia ser 10 poderia ser 50 mas essa é a vantagem mudou a pasta a gente muda por aqui e a gente já consegue atualizar lá tá então se você gostou desse vídeo pessoal dá um like aí compartilha com o pessoal e escreve nos comentários o que você achou o que você sugere também que a gente possa gravar de aulas tá bom até a próxima pessoal tchau 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 Tchau.